É nóis! É nóis! Municipal é bom, não vive de bombeira. Municipal é bom que não quer se tocar. Falei do passado sem falar na cor. Mostrei ao irmão que o sol vai brilhar. Se o lance tá na cor, a coisa é essa. Sinta reggae, reggae, reggae. Se o lance tá na cor, a coisa é essa, essa é. Aí a Jota tá cantando, reggae, reggae, reggae. Música Eu disse pra o irmão não vive de bombeira. Eu disse pra o irmão não vive de bombeira. Falei do passado sem falar na cor. Mostra é pau e um pouquinho só vai brilhar. Música Mas é o amor do bom Deus que vem dar. Oh, não, 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 não. No dia seguinte pra gente sacar. Oh, não, ah não, reggae. A força que tem esse nós canta reggae. Maria jamais vai cantando reggae. Vai! Música Viripa! Orquestra reggae. Orquestra reggae. Cachoeira Bahia. É nóis. Oh, não. Salve, salve, rapaziada. Comunidade do Rosario. Salve, salve. Salve, salve. Tululas. Bom, salve, salve. Eu disse pra o irmão não vive de bombeira. Eu disse pra o irmão não vive de bombeira. Eu disse pra o irmão que não tem se tocar. Falei do passado sem falar na cor Sirlene, minha amiga Elisane Você é tal e bom que o sol vai brilhar Lance tá na cor A coisa é essa Cinta, reggae Se o lance tá na cor A coisa é essa É essa É tanto reggae pra quem quiser ver Tá de boa Se for tá de boa até o cabelo voa Tá louco? É boa até o cabelo voa Só alegria Tá muito lindo Muito lindo Cada vez mais afinados Sinceramente É o que vem já Tchau, tchau. Tchau.